O casal foi preso no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para fugir para Portugal. Dias antes, o homem publicou um vídeo para tentar tranquilizar os investidores. Eu só gostaria de falar para todos que eu não fugi, eu não sacanei ninguém, eu não peguei o dinheiro do pessoal e fui embora. Eu estou indo à polícia hoje, vou prestar todos os crescimentos. Henrique Sacomori Ramos, de 29 anos, é suspeito de comandar um esquema de pirâmide que tinha sede em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Ele fundou a H5 Investimentos Esportivos e atraía pessoas dizendo ser especialista em apostas. Ele se passava por um apostador esportivo. Ele indicava que seria um dos melhores do mundo. chegou a indicar que seria o top 10 dos melhores apostadores esportivos no mundo. A partir daí, ele passava certa credibilidade para as vítimas. A promessa era de lucro de até 18% ao mês. O esquema funcionou durante quase três anos e começou a desabar no fim do mês passado. Primeiro, Henrique disse ter errado as apostas. Tudo que tinha para dar errado, deu. Tudo. Se não me engano, eu fiz cerca de 62 entradas. Dessas 62, eu errei praticamente 54. Depois, mudou a versão e disse estar sendo extorquido pela máfia italiana. Até agora, cerca de 50 pessoas já procuraram a polícia. Mas o número de vítimas do esquema chegaria a 2 mil. O prejuízo estimado para os investidores é de pelo menos 50 milhões de reais. Ele estava com passagem comprada para Portugal. E uma vez chegando em Portugal, ele teria acesso a diversos outros países, inclusive alguns países que não têm acordo de extradição com o país. Então, se ele chegasse em Portugal e conseguisse ir para outro país que não houvesse esse tipo de acordo, ele ficaria literalmente impune. A mulher de Henrique Fernanda Amate Oliveira, de 30 anos, também foi presa. O casal vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e crime contra a economia popular. A suspeita é que as apostas sequer eram feitas. Parte do dinheiro ele pegava, alferia vantagem em lista, utilizava comprando carros, apartamentos, relógios de luxo, bolsos de luxo, telefones de última geração, viagens internacionais, para Dubai, por exemplo. E a outra parte, ele pagava as vítimas que desejavam sacar os valores a título de lucro, enganando e dando credibilidade para que outras vítimas fossem capturadas para o esquema. E a outra parte, ele pagava as vítimas que desejavam tirar os valores a título de lucro,